Olá, aqui quem está falando é Renato Rosa, um dos líderes Fuxion no Brasil e tenho o prazer de estar aqui agora com Rafael Zúringa, diretor-geral da Fuxion para um bate-papo, né Rafael? Como é que estão as coisas? Muito bem, vamos fazer o esforço de falar em português, a minha língua é espanhol mas o Renato me falou para fazer a entrevista em português assim que espero que possam perceber tudo o que eu falo Ótimo, esse negócio realmente é desafio o tempo todo e não é à toa que nós vamos fazer isso agora Bom, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, Rafael você juntamente com seu irmão, Álvaro, se fixaram na ideia de fazer o negócio funcionar no Brasil o que realmente, qual foi a curva que fez vocês decidirem vir para o Brasil fazer esse negócio funcionar aqui? Olha, o Brasil é um dos principais países do mundo é o número 8 do mundo e nós tínhamos muito claro que para entrar no Brasil tínhamos que estar bem focados em crescer em toda a América Latina primeiro daí decidimos ir para os Estados Unidos e só após de lançar os Estados Unidos decidimos que era o tempo de chegar ao Brasil um país com um grande potencial e com certeza o maior para nós o maior para toda a América Latina Perfeito, perfeito E Brasil é desafio em todos os sentidos, né? Então a pergunta que eu gostaria que você nos respondesse agora é qual foi o maior desafio encontrado aqui no Brasil? Bom, o principal desafio sempre é achar as pessoas corretas para começar o processo de distribuição nós temos a grande satisfação de ter produtos dos quais nos sentimos muito orgulhosos são produtos que nascem da nossa filosofia de valorizar a nossa herança cultural temos as frutas e essas frutas são misturadas nas nossas bebidas e é aí que nós nos sentimos muito confortáveis mas achar as pessoas corretas para o processo de distribuição é o verdadeiro desafio Brasil é um país, na verdade, é um conjunto de países se vocês comparem com outros países da América Latina cada um dos Estados do Brasil tem o tamanho de qualquer outro país da América Latina para nós o grande desafio é conseguir que a FUSN opere como uma só empresa em todos os Estados do Brasil vamos começar com alguns poucos mas o nosso objetivo é ter a capacidade de distribuição em todo o país Ok, nós vamos a um pouco mais ao nosso para poder facilitar a captação Combinado? Muito interessante, Rafael e nós aqui, como líderes, recebendo toda essa atenção nos sentimos muito honrados por isso e aí, nesse aspecto, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta o que esperar da FUSN para os próximos anos aqui no Brasil? A nossa expectativa no Brasil é que o Brasil seja o principal país da FUSN nos próximos 3 ou 4 anos Neste momento, o nosso principal país é o Peru, seguido da Colômbia e Equador mas achamos que daqui a 3 ou 4 anos o Brasil pode ser o principal país para nós Temos um grande desafio de conquistar os corações dos brasileiros e acho que com o time que nós estamos formando aqui isso vai ser um desafio importante e que nós vamos conseguir superar Muito bom Rafael, eu gostaria de falar um pouquinho de tecnologia com você agora A gente acompanhou, na verdade, todo o seu apoio para o desenvolvimento tecnológico de um sistema realmente único que nos permite uma gestão do marketing multinível FUSN, exclusivamente FUSN e a sua aproximação, o seu envolvimento com todo o processo desde o primeiro momento até a finalização do sistema e a continuação dessa melhoria é constante Qual que é a sua visão dessa questão de utilizar a tecnologia, a internet para expandir o nosso negócio não só no Brasil, como no mundo inteiro? Qual que é a sua visão nesse sentido? Olha, o mundo trocou há uns 10 anos Todos os milênios trabalham praticamente através do telemóvel O telefone celular é um meio de comunicação muito importante Então nós estávamos muito claros que em algum momento na FUSN Temos que fazer o esforço de digitalizar o nosso sistema de trabalho Mas o nosso sistema de trabalho é o sistema de trabalho de vocês, os responsáveis da distribuição E o nosso objetivo no Brasil, nesse piloto que nós estamos a fazer É assegurar que digitalizamos todo o processo Uma vez que podamos ter no Brasil todo este plano tecnológico Que está no processo de implementação, vamos ser capazes de exportar o modelo para outros países Um dos aspectos mais importantes é que no multilevel marketing Nós precisamos cada vez mais atuar em todos os países que operamos Com uma total transparência e como se estivéssemos em qualquer país O que acontece no Brasil que tem tão grande e tremenda dimensão Que o plano digital vai ser o que nos vai permitir operar desde São Paulo Para Bahia, para Santa Catarina, sem problema nenhum Perfeito, ou seja, vamos explodir no negócio FUSN e ao mesmo tempo romper qualquer fronteira em função do digital Exatamente, sem tecnologia um país da dimensão do Brasil é muito difícil atingir e conquistar os clientes E um plano digital vai permitir atingir os clientes Com certeza Olha, esse é um pouco do que o Rafael vem trazer para a gente aqui Porque o crescimento da Fuxo no Brasil é garantido O crescimento da Fuxo no mundo é a razão de estarmos fazendo isso Principalmente porque a base disso tudo é a saúde e o relacionamento E isso a gente consegue fazer de uma forma fantástica Rafael, eu gostaria que você deixasse para os nossos amigos, nossos acompanhados, nossos seguidores Uma mensagem geral para que pudessem entender exatamente qual é a nossa função aqui E o que esperar da Fuxo nos próximos meses e anos Não, a minha principal mensagem é que nós temos que ter muita clareza Esperamos? Olhar bem para cá É a mensagem Aí você começa de novo olhando para mim, tá? Perfeito Ele é esperto, hein? Ok, Rafael, então primeiro, antes de finalizarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem Para os nossos seguidores, para os nossos empresários Fuxo E para aquele também que está recebendo esse vídeo agora Está tendo essa oportunidade de ver essa entrevista Uma mensagem Fuxo para cada um daqueles que estão nos assistindo Perfeito Não, para nós, neste momento, gostaríamos de compartilhar que estamos vindo para o Brasil Um país que nos apreciamos muito Nós queremos extrair do Brasil o coração de todas as pessoas que moram aqui O Brasil é um país que tem uma grande paixão pelas coisas que faz Tem uma grande paixão pela sua herança, a sua tradição E isso que nós queremos atrair a Fuxo Fuxo é não outra coisa que a mistura de tecnologia de alimentação com a herança cultural que nós temos E tudo isso é que com certeza vamos poder fazer aqui no Brasil E nós gostaríamos de contar com todos vocês neste processo Venha conosco, venha fazer Fuxo Tenho certeza que é a melhor e maior decisão E a última decisão que você vai precisar tomar na sua vida para mudar de vida Um prazer, Rafael, muito obrigado Obrigado, El Estamos aqui, vem com a gente Com a